Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma ciclista que estava competindo em uma prova amadora de ciclismo na RJ116 em Cachoeiras de Macacu. O circuito da prova teve início em Guapimirim e seria finalizado em Sambaetiba, município de Itaboraí. A ciclista de 51 anos de idade vinha se deslocando na RJ116 na altura de Cachoeiras de Macacu quando foi atingida por um caminhão. Informações dos organizadores da prova dão conta que a ciclista estava trafegando no acostamento da RJ116 no momento que foi atingida pelo caminhão. Infelizmente, a ciclista de apenas 51 anos de idade não conseguiu resistir aos ferimentos provocados pelo atropelamento. Uma amante do esporte, de uma vida saudável, infelizmente pagou com a sua própria vida nesse trânsito violento que vem matando a cada dia em nosso estado do Rio de Janeiro. A gente não vê campanhas educativas, a gente não vê uma sinalização adequada e muitas das vezes essas provas não têm a estrutura retaguarda suficiente para trazer a segurança aos nossos ciclistas. A gente presta as condolências à família da ciclista que este acidente sirva de exemplo para que as autoridades tratem com mais responsabilidade as organizações de provas, em especial na RJ116, colocando o poder público à estrutura necessária a fim de que os atletas possam participar destes eventos sem colocar a vida em risco. Como já disse, não se faz campanhas educativas, falta uma sinalização para atender a estrutura do nosso trânsito que a cada dia que passa torna-se mais complexo. As omissões de nossas autoridades, infelizmente, transformam o nosso trânsito em um trânsito assassino. As autoridades, infelizmente, esses sem vergonha, a grande maioria sem vergonha, só pensam em multar, arrecadar e não pensam na vida alheia. Nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999 090701, nosso portal está aí, basta você acessar.